Nada melhor do que estimular o desenvolvimento da criançada com brincadeiras gostosas, né? Isso aí é vida, respirar puro e tudo mais. E pra isso, os brinquedos lúdicos são excelentes ferramentas. Olha só. Pra essa criançada, brincar é sinônimo de aprender. Nesta escola de Florianópolis, todas as atividades são pensadas para ensinar algo novo. Na idade das descobertas, as brincadeiras vêm cheias de aprendizado. E eles adoram. A gente aprendeu a biodiversidade animal, o alfabeto. A gente aprendeu o corpo humano. A gente aprendeu o cérebro. Colocar as flutas em cima das flutas grandes. E com essa brincadeira você consegue aprender o quê? O alfabeto. Aprender através do lúdico é algo que a psicopedagoga da escola não abre mão. O acompanhamento que ela faz com as crianças reforça que tem dado bons resultados. Nesses momentos elas se socializam, conhecem as letras do nome, brincam sobre as letras do alfabeto, né? As vogais, as diferenças, as cores, tudo isso é envolvido na brincadeira. Em um mundo cada vez mais digital, os brinquedos lúdicos conectam as crianças com o mundo real. E nesta fase, onde tudo é novidade, as descobertas são notadas pelos pais em casa. E eles percebem o quanto as brincadeiras tradicionais ajudam no desenvolvimento dos filhos. De um dia para o outro é uma mudança significativa, sabe? De, ah, já deu os primeiros passinhos, ou já conseguiu segurar um talher, ou, ah, segurou o copinho. Há quem fez do lúdico o seu próprio negócio. Esta empresária deixou a carreira de bancária para investir numa franquia especializada em brinquedos educativos. Está no ramo há três anos. E mesmo tendo passado por períodos difíceis na pandemia, o público percebeu a importância destes recursos no desenvolvimento e na aprendizagem dos pequenos. E isso refletiu nas vendas. Eu fui realmente buscar brinquedos educativos para minha filha, né? Que eu tenho uma filha de cinco anos, onde eu conheci a Casa Lúdica e eu me apaixonei. Aqui a gente encontra brinquedos que ensinam de tudo. Coordenação, cores e formas, matemática. Agora, se engana quem pensa que esses brinquedos são só para as crianças. Tem brinquedos que os adultos adoram e ajudam a desenvolver habilidades, como, por exemplo, a memória e a coordenação motora. Esse aqui é o campeão de vendas das crianças grandes, né, Andréia? Isso, a gente vende muito para asilos, né? Casas de repouso e também para casa mesmo. Por quê? Porque ele, além de trabalhar com a coordenação motora, que é onde vai encaixar as pecinhas, tem cinco níveis em que um deles a gente vai colocar em formato como se fosse de pizza as cores. Então, parece fácil, mas ele dá um trabalhão danado. O uso dos brinquedos lúdicos traz ganhos ainda maiores quando está diretamente ligado ao desenvolvimento de habilidades, como a coordenação motora e a fala. Esta fonoaudióloga conta que usa os brinquedos no consultório e mostra como a atividade vai muito além do que uma simples brincadeira. Além de fonoaudióloga há 18 anos, eu sou mãe também e sei que os adultos querem que a criança brinque sozinha também porque tem outras atividades. Então, a minha orientação para as mães é que elas possam sentar com a criança, brincar, como, por exemplo, aqui nesse carrinho, que pode trabalhar as onomatopeias, estimular as primeiras palavras como brrr, bibi e também o vem, vem, vai brincar. Essa mãe senta, brinca junto, mostra o modelo para a criança, enche esse pote de amor e depois a mãe pode sair e deixar a criança brincando porque deu a referência, mostrou como que brinca. Então, entre dar um brinquedo desses e um celular, o que é melhor? Com o celular, a televisão, as telas, a criança atrai o olho, esse olhar, o visual. E quando eu vou oferecer um quebra-cabeça, um brinquedo de faz de conta, uma vassoura ou um carrinho para brincar de faz de conta, o estímulo é menor, a criança não vai ter tanto interesse quanto esse visual das telas. Então, é importante que outras áreas do desenvolvimento sejam estimuladas. A área sensório motor oral, a sensório visual e a auditiva. E a TV não possibilita essa gama de aprendizagem.